Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Camara e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, hoje eu vou gravar pra vocês, num estilo de vlogzinho, assim, a rotina que eu tô fazendo com os cuidados com o meu cabelo agora, tá? Hoje é dia de lavar ele, por isso que ele tá amarrado. Era pra lavar ontem. Eu acabei estando muito tarde pra não tomar banho, aí eu deixei pra hoje. E aproveitar, eu vou gravar essa rotina aqui. Como é que eu tô tendo, né, a rotina com os cuidados agora com o cabelo curto, né, gente? Como que é prático ter um cabelo curto em vista do meu antes, que era lá no bumbum, né? Bem longo. Então eu espero muito que vocês gostem. Então eu já achei o blá 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 e bora pro vídeo de hoje, porque eu tenho que passar produto aqui pra deixar ele agir. Então bora lá pro meu banheiro agora. Gente, vocês relevem a luz, a luz aqui tá amarela, tem que trocar pra branquinha. Mas eu vou gravar assim mesmo, tá? Pra vocês. Ó, o meu cabelo tá nesse estado, tá? Ele tá bem surto, bem surto. Tá bem oleoso nessa parte aqui, ó. E ele já cresceu bastante, da última vez que eu cortei. E o que eu vou aplicar no meu cabelo agora? Eu tento sempre fazer alguma rotina, né? Manter aquela rotina diária que eu sempre faço pro meu cabelo, do cronograma pilar, reidratação, nutrição e reconstrução. Então, dessas últimas vezes, como eu não estava tendo tempo de ficar sempre seguindo o cronograma certinho, eu tava hidratando demais o meu cabelo. Então hoje, tirei esse dia pra gravar pra vocês, eu tô assim, não, vou aproveitar e vou cuidar mais dele. Então eu vou aplicar o restinho do meu tônico de alho no meu couro cabeludo, só que na raiz mesmo do cabelo, tá? Já tem resenha desse tônico de alho aqui, ó, no canal, ele é muito bom. E ele é um tônico de alho super cheiroso, não é pedido, sabe? Igual da gota dourada. E nas pontas do meu cabelo, tipo assim, da orelha pra baixo, assim, mais ou menos, eu vou colocar óleo de coco. O meu óleo de coco, ele acabou. Então eu coloquei o restinho do óleo de coco nesse recipiente aqui, ó. Então agora eu vou começar a aplicar esse produto no meu cabelo. Vou começando aqui com o tônico de alho. Já apliquei o meu tônico, já, eu dei o restinho. Acabei derretendo o óleo de coco, porque ele tava muito duro, né? Porque como que tá muito frio, então não deu certo, não. Então agora eu vou aplicar nas pontas aqui do meu cabelo. E deixar... Prontinho, gente, ó. Já apliquei todo o meu óleo aqui no cabelo, né? Na ponta do cabelo. Agora eu vou deixar agir isso aqui tudo por umas duas horas, né? Por menos. E já eu vou lavar o cabelo logo depois, tá? Então eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar no meu banheiro. Lá no box, pra lavar o cabelo. Aqui dentro do meu box, pra retirar esses óleos e tônico do meu cabelo, vou usar esse shampoo aqui da Clear, que é anti-caspa. Ele é de eucalipto. De vez em quando eu gosto de usar, assim, um shampoo de anti-caspa. Porque às vezes aparece, sabe, algumas em mim. Então ele ajuda a tirar e manter o cabelo sempre limpinho, tá? E de máscara e condicionador, eu vou usar essa máscara aqui da Scala de Maracujá. Como ela tem óleo de patauá, eu uso ela na parte de nutrição, tá? Ó, ela tá bem escrito aqui que é de nutrição, tá vendo? Então eu uso ela nesse... pra esse cronograma capilar. E como ela também é dois em um, né? Ela também é condicionante, eu vou usar ela também como máscara e condicionador, tá? Então eu vou usar esses dois itens aqui no meu box pra retirar todo esse resíduo, né? Todo esse produto do meu cabelo. Bom, gente, eu já saí do banho. Meu cabelo praticamente, gente, ó, já secou. Só dá um pouquinho úmido aqui por baixo, tá? Como hoje aqui tá com sol, lavei meu cabelo mais cedo, eu não tô usando secador. Mas quando eu lavo meu cabelo um pouco mais tarde ou tá um pouco mais frio, eu dou umas batidas assim de cima mesmo com o secador, tá? Só pra dar aquela... tira o excesso da água mesmo, sabe? Pra ele não ficar muito tempo molhado. Mas o que eu reparei? Meu cabelo curto, assim, ele seca bem mais rápido que ele comprido. Aí, mesmo eu não usando secador ou o dia que eu uso secador, eu sempre gosto de vir ou com creme de pentear ou com protetor térmico. Hoje eu usei esse desmaio cabelo aqui da Chicas, tá? Que eu amo demais, meu protetor térmico preferido. Como meu cabelo já tá praticamente quase seco, agora eu só vou vir mesmo usando um reparador de pontas. Só assim, só pra manter o cabelo mais seco. mais sem frizz mesmo e tal. E, gente, sério, meu cabelo tá super gostoso. Tá muito gostoso mesmo. Tá hidratado, tá macio, tá sedoso. Ó, ele tá mais baixinho, né? Porque a nutrição mantém o cabelo um pouco mais abaixadinho mesmo. Então, é isso, tá? Não é sempre que eu faço esses cuidados, como usando óleo de coco, nem nada do tipo, assim. Cada vez eu vou usando alguma outra coisa, né? Eu vou sempre intercalando. Mas é esses cuidados que eu tô tendo agora com o meu cabelo, depois dele tá curto, né, com o cabelo mais curtinho. É muito mais fácil, é prático, rapidinho seca. Então, eu estou adorando, tá? Ó, a luz aqui não tá boa, tá amarelo. Agora, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu já lavei o cabelo. Agora, eu vou deixar ele secar 100% aqui mesmo, ó. Mas é isso que eu faço com o meu cabelo agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!